Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas pedras E debaixo das suas asas estarás seguro A sua verdade é escudo e broguel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque ao teus anjos dar a ordem A teu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrar-o-ei e o glorificarei Dar-lhe em abundância de dias E mostrarei a minha salvação Impecial! 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 Amém.